Bom, nós estamos nas dependências da Policlínica, como você sabe, esse grande presente que ganhamos do governo do Estado. Essa Policlínica que está contida em 13 municípios aqui da região, que realmente veio trazer para nós todo um lado digno da saúde. Ninguém mais do que a nossa digníssima doutora Lisandra Amin, que é a diretora-geral, que vai falar das especialidades e, graças a Deus, está tudo ok, né, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Eu fico muito feliz em dizer que nós iniciamos os atendimentos da Policlínica Regional de Saúde do Extremo Sul da Bahia no dia 20 de novembro e hoje nós já estamos atendendo 10 especialidades médicas e já estamos realizando os exames como ressonância, tomografia e raio-x. No mês de dezembro nós já finalizamos também toda a agenda, já encaminhamos para o município. Por que eu explico para o município? Porque o agendamento, é importante destacar, que é realizado no município na qual o paciente pertence. Ele não tem necessidade de vir para a Policlínica para realizar a marcação de exame. Então ele procura a Secretaria de Saúde e aí vem já com a data e o horário marcado para ser atendido na Policlínica. Então muita gente pergunta, mas nós chegamos aqui e está atendendo? Porque estão acostumados ao atendimento no SUS, sempre cheio e aqui não. O paciente chega com a hora marcada, o médico está ali pronto para atender e isso está fazendo a diferença na Policlínica de Teixeira de Freitas, assim como nas demais. Então o atendimento está acontecendo, graças a Deus, normalmente os ônibus começaram também a vir, conforme combinado, no dia 20. A gente estava fazendo pequenos ajuntes de rota no horário que passa em cada um, mas coisas muito pequenas. Agora mesmo está chegando um ônibus que está com o horário marcado e tudo direitinho. Então assim, a gente tem a grávida satisfação de dizer para a nossa população que a Policlínica está funcionando sim, que ela pode procurar a Secretaria Municipal de Saúde para realizar a marcação dos especialistas e dos seus exames gráficos e de imagens também. De qualquer maneira, a Policlínica está de portas abertas para atender toda a população, caso ela tenha necessidade de esclarecer, tirar alguma dúvida. Nós temos na nossa ouvidoria que funciona de segunda a sexta-feira e no caso aqui da Policlínica nós estamos funcionando no horário de 8 às 17 horas. Então todos os pacientes, caso queiram tirar alguma dúvida, estamos à disposição, inclusive para fazer as visitas. Nós temos recebido muitas pessoas que não acreditam no equipamento tão bom desse, né, do SUS com essa eficiência e eles vêm constatar com seus próprios olhos e nós fazemos uma visita dentro da Policlínica. Então assim, graças a Deus, correndo tudo bem e fico feliz que as coisas estão sendo como planejado. Doutora, por favor, poderia enumerar para nós a questão dos exames, das marcações? Pronto, nós temos hoje 10 especialidades médicas que são angiologia, cirurgia geral, dermatologista, endocrinologista, ginecologista, hematologista, gastro, pneumologista, ortopedista e obstetrícia. A gente está ainda em processo de contratação de algumas especialidades, mas já está fluindo para as demais especialidades. E de exames nós temos a ressonância, o eletrocardiograma, nós temos a ultrassonografia, cirurgia, raios-x, enfim, uma série de exames que a gente está ofertando. Pois é, doutora Lisandra Min, diretora-geral da Policlínica Teixeira de Freitas.